Quem é você? Uma pessoa extrovertida, introvertida, será que é meio estouradão, ou uma pessoa metódica ou simpática? Bom, de qualquer forma, bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia, contra os mitos da religiosidade, o radicalismo e com um bom humor que você já conhece. Bom, bora lá pro vídeo? Gente, esse vídeo tá muito massa, fique até o final que vai ser bem legal, ok? O MBTI é a sigla para Myers-Briggs Type Indicator, e traduzido do inglês significa Indicador Tipológico de Myers-Briggs. Os tipos aqui, que se refere à expressão, significam diferentes personalidades. Então, o MBTI inclui uma teoria descritiva, além de métodos de leitura e classificação dos diferentes comportamentos exibidos pelos indivíduos, certo? Sobre diversos assuntos, eu sempre prefiro me comportar da mesma forma, né? O que eu normalmente abordo aqui no canal, são assuntos que as pessoas podem ver na prática, né? Fazer experimentos na prática de como é a realidade, né? E aqui não é diferente, todos já sabem que as pessoas têm comportamentos diversos. Uns são introvertidos, outros são extrovertidos, uns calmos, outros mais explosivos, entre várias características. Pois bem, nesse momento surge a seguinte questão. Será que alguém já teve a ideia de observar sistematicamente muitas pessoas, a fim de classificar o comportamento delas dentro de certos modelos que se repetiriam ao longo de uma população? Enfim, como a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 9, O que foi e tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. De fato, já tiveram essa ideia antes. Por volta do século IV a.C., um grego conhecido, né? O Hipócrates, conhecido aí como o pai da medicina, formulou uma teoria de temperamentos, classificando os indivíduos em quatro grupos principais. Os melancólicos, sanguíneos, coléricos e fleumáticos. Pode ser que você já tenha ouvido algumas dessas expressões referentes a temperamentos. Meu objetivo aqui não é detalhar muito a teoria, até porque existem muitos materiais bons por aí, sobretudo em inglês, infelizmente, né? E você pode se informar posteriormente melhor sobre o assunto. Mas o tema é muito importante para entendermos as pessoas, tanto a nós mesmos quanto os outros, né? Dessa forma, nós compreenderemos melhor o comportamento das pessoas de uma forma geral. Dessa forma, nós teremos mais inspiração para encontrarmos soluções alternativas, né? Para os problemas de relacionamento entre as pessoas. E também equilíbrio para enfrentarmos esses problemas. Agora, mais motivados, né? Vamos à teoria. Ao longo da história, desde Hipócrates, muitos deram outros nomes para esses mesmos quatro temperamentos, né? Existe até uma tabela de correspondência, né? Cada estudioso deu um nome diferente, mas as características desses nomes diferentes eram muito semelhantes para o mesmo temperamento. No século XX, esse movimento de estudo dos temperamentos, ainda que feito de forma independente por vários autores, esse movimento evoluiu no século XX para a criação do MBTI por uma dupla de mãe e filha, Katherine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, respectivamente. Em suma, essas americanas já estudavam temperamentos há mais de uma década e desenvolveram esse indicador durante a Segunda Guerra Mundial a fim de alocarem melhor as mulheres no serviço das fábricas, né? Em funções nas quais elas estariam melhor adaptadas, né? Desempenhando o serviço com uma maior eficiência e de forma que elas estivessem também mais felizes dentro da sua função. Esse indicador tipológico foi baseado na obra do suíço Carl Gustav Jung. Bom, o livro que ele escreveu foi Psicologiste Taipend, isso é alemão, né? A tradução é Tipos Psicológicos. Esse livro foi publicado em 1921. As pesquisadoras construíram esse método também a partir de suas próprias observações que não foram previstas por Carl Jung. Vamos a uma descrição básica. Bom, as características psicológicas estariam agrupadas dentro de quatro dicotomias, né? Dentro das quais nós poderíamos classificar as pessoas como extrovertido ou introvertido, né? Usando as letras E e I. Sensorial ou intuitivo, usando as letras S e N. Racional ou sentimental, usando as letras T e F. E julgador ou perceptor, através das letras J e P. O resultado do teste, portanto, é dado com quatro letras, sinalizando cada uma ao resultado dentro da dicotomia. O resultado do meu teste, por exemplo, é ISFJ. Introvertido, sensorial, sentimental e julgador. Normalmente, é dado um nome ilustrativo para cada temperamento. E no meu caso, é protetor. Diferentes nomes são inventados de tempos em tempos, né? Chega alguém e aparece com uma nova tabela de nomes, porque são nomes ilustrativos, né? No caso. O grupo ao qual eu pertenço é dos melancólicos, né? Que estão dentro do grupo SJ, né? Se a gente for falar em termos de letras do MBTI. As quatro posições com uma possibilidade binária dentro de cada uma delas nos leva a um conjunto de 16 temperamentos possíveis, certo? Segue um slide com a tabela dos 16 temperamentos. Bom, como nós podemos ver, na linha de baixo, em verde, nós temos todos os temperamentos melancólicos. Você pode ver a presença das letras S e J. Na linha de cima, em amarelo, nós temos todos os temperamentos classificados como sanguíneos. Então, nós temos as letras SP. Nos grupos em vermelho e em azul, né? São quadrados, né? Dentro dessa tabela, né? No caso. São os coléricos e fleumáticos, né? Os coléricos em vermelho e os fleumáticos em azul. Os coléricos têm a presença das letras N e F E os fleumáticos têm a presença das letras N e T. Para quem já estudou álgebra booleana, essa tabela é muito parecida com o mapa de Carnot, né? E esse mapa, ele na verdade, ele é um formato esférico, né? As pontas, elas podem se unir, né? Tanto que, de modo, né? Que se você for de uma ponta a outra, você só está alterando uma letra, né? Apenas. Uma posição. E nós temos aí, né? Nos cantos, né? As linhas, né? Correspondentes às letras E, I, J, P, N e S. Além do T e o F. Temos também os nomes correspondentes com cada um dos temperamentos, os nomes ilustrativos. O interessante é que o teste fornece um texto absurdamente detalhado a respeito das suas características psicológicas. Eu precisei fazer esse teste porque isso foi um requerimento de uma empresa de RH, né? Na qual eu fiz uma entrevista de emprego. Na verdade, não há algo de tão extraordinário nisso. Os temperamentos foram estudados exaustivamente, né? E todas as características das pessoas foram levantadas, né? E encaixadas dentro dos tipos psicológicos. A ferramenta é muito útil, pois ela posiciona, né? As qualidades e defeitos das pessoas, né? Ranqueando as funções cognitivas mais fortes e mais fracas dos indivíduos em cada caso. Essa sequência tem a ver com o nível de consciência, como eu já disse, no qual cada uma dessas funções opera. E também significa o ponto forte das pessoas, né? Do maior para o menor, ok? Vamos dar uma olhada na minha primeira função cognitiva, né? A dominante, que é o censureamento introvertido. Ela opera em mim no maior nível de consciência possível e se refere aos meus pontos fortes. Isso significa que eu tenho uma memória acima da média, né? Para muitas coisas, né? Mais coisas de longo prazo, como, por exemplo, a história da minha vida, nomes de pessoas e em qualquer área na qual o conhecimento pode ser estruturado, como em tabelas. Além disso, posso reconhecer padrões, né? Com facilidade dentro de um conjunto de dados. Por isso, gosto de simetria e organização. Me dou muito bem com tarefas nesse sentido, fazendo as coisas quase que naturalmente. Para as outras pessoas, isso seria mais custoso em termos de esforço e paciência. Eu conheço, né, meu exemplo e também pessoas parecidas comigo, né? Que nós arrumamos bagunças gigantescas, né? Com relativa calma e isso foi quase considerado como um dom divino, né? O que não deixa de ser, não é mesmo? Em contrapartida, a minha função inferior, a última da lista, intuição extrovertida, opera em mim no menor nível de consciência possível e faz parte dos meus pontos fracos. Então, muitas vezes eu sou pessimista, resistente às mudanças e incapaz de enxergar certas questões, certas questões com um ponto de vista diferente. Além de uma certa lentidão para tomar decisões. Como quase tudo em psicologia, a teoria não é perfeitamente encaixável dentro de padrões científicos e, por isso, sofre algumas críticas. Mas, de qualquer forma, observa-se muita correspondência entre os temperamentos lidos pelos testes, né? E as características reais das pessoas. Na minha opinião, muitos testes têm certas divergências porque as perguntas são mal entendidas, as pessoas, né? Alguns temperamentos não têm um autoconhecimento suficiente para dar um resultado preciso. E, além disso, as respostas podem ser dadas baseadas em um desejo, uma intenção, né? As pessoas respondem o teste com base naquilo que desejam ser e não naquilo que realmente são. Além disso, vale lembrar que o teste só é válido para pessoas em estado normal de saúde mental. Patologias podem levar a descrições erradas da personalidade, mascarando o verdadeiro comportamento da pessoa. Adicionalmente, existe a possibilidade de uma análise assistida. Ou seja, alguém que conhece a pessoa e tem também uma certa habilidade de leitura temperamental pode ajudar a chegar-se num resultado correto do teste. Estudar esse aspecto da nossa mente é muito útil, pois a personalidade parece algo imutável. As pessoas podem passar por muitas coisas ao longo da vida, mas observa-se que o temperamento permanece o mesmo, sugerindo a sua origem como genética. Essa ideia é corroborada estudando-se os temperamentos de pais e filhos, né? Percebe-se uma certa herança das características temperamentais e também observa-se isso na distribuição dos diferentes tipos psicológicos na população. Nesse momento, eu quero deixar claro qual a posição dos temperamentos referente às outras características psicológicas que nós possuímos. Uma delas seria fruto da nossa história de vida, das influências que recebemos e do que aprendemos ao longo da nossa estada aqui, certo? Isso, pra mim, eu chamaria de cultura e é totalmente dependente da vida diferente de que cada um leva. Outra coisa seria o caráter, né? Como que nós distinguimos o caráter? Como o próprio nome já diz, né? Existem pessoas com o mesmo temperamento, as mesmas condições de vida, mas que optam por seguir caminhos totalmente opostos, né? No sentido de fazer o bem ou o mal. Logo, agora nós podemos destacar os três principais constituintes da mente humana, ao meu ver, né? Temperamento é independente de caráter, que por sua vez é independente da cultura, ou seja, das influências, da bagagem de conhecimento que cada um de nós tem. E isso é importante, né? É importante ter isso em mente, porque assim nós nos livramos, né? De muitos preconceitos, né? De muitos julgamentos errados a respeito das pessoas e de nós mesmos. Concluo, portanto, que a noção de temperamentos é importante para conhecermos como a mente humana funciona, o que é interessante para compreendermos o comportamento tanto de nós mesmos como das outras pessoas. Além disso, nós temos um teste sistemático que pode elencar, né? De forma objetiva, as qualidades e defeitos de cada um. Também vale lembrar, né? Nessa última parte do vídeo, que é importante que nós venhamos a distinguir quais as características psicológicas em jogo, em cada situação, né? Para que não tenhamos preconceitos, né? Ou façamos julgamentos errados, tanto de nós mesmos quanto das outras pessoas, né? E é importante distinguir o que é temperamento, o que é cultura, né? E o que é o caráter da pessoa. Ah, importante! Esqueci de dizer. Deixei aqui na descrição um link para o Inspira, que é um site no qual você pode fazer o teste do seu temperamento. Coloque aí no comentário, né? Para a gente conhecer mais você. Lá também tem material legal, né? Teórico do MBTI de uma forma geral. Bom, eu vou ficando por aqui. Por esse vídeo é isso. E eu agradeço por me acompanharem até agora. E muito obrigado e forte abraço. Até mais!